É galera, eu tive que me meter um pouco na água aí, tá gelado viu, vou contar pra vocês que tá gelado não é brincadeira, quer ir se tirar dali, mas espera galera, espera que o negócio tá gelada a água, aí chegando na área aí ó, não sei se tá bem a transmissão, espera um momento, deixa eu virar lá, espera, espera, tranquilo, deixa eu ver aqui que esse aqui não é o de Georgia, isso aqui tem que fazer o esquema aqui legal, esquema tozoide, espera aí, tu espera aí, espera, vem cá limpar o pé, vem, espera, espera que dê o tchutu aqui, ai, esse celular tem que, tem que orar, deixa eu ver o meu, esse são vocês? sim, pera o meu quer passar, vai galera, olha aí irmão, espera, espera, surreta aqui igreja, é que eu tô cheio, mira, mira aí, pode vir, vai, tem, vou ter a única pessoa que vai pular, e aí